Santo do dia! Hoje, 18 de junho, nós vamos conhecer o santo do dia de hoje. Evangelizar nossa missão, trazendo pra você a história de São Gregório Barbarigo, um homem de oração. São Gregório era um homem de grandes atividades, porque tinha grande intimidade com o Senhor. Nasceu em Veneza, no ano de 1625, dentro de uma família nobre que proporcionou a ele uma formação intelectual muito boa e também integral. Ele conheceu o cristianismo através do testemunho de sua família. Seguir a Cristo supõe renúncia, cruz, decisões grandes e pessoais. No meio dos estudos, ele se tornou um diplomata europeu e ali dava testemunho de igreja e cristianismo. Mas dentro de si, havia o chamado ao sacerdócio. Deixou tudo, bens e carreira e foi ordenado sacerdote. Tornou-se cada vez mais um servo na igreja e foi escolhido para ser assessor do Papa. Não demorou muito e ele foi ordenado bispo de Bérgamo, onde fez o maravilhoso trabalho apostólico. Em seguida, foi transferido para Pádua, onde cuidou principalmente da formação do clero, para colocar em prática todas as decisões do concílio de Trento. São Gregório era um homem de grandes atividades, porque tinha grande intimidade com o Senhor. Tantos trabalhos teve que, com 72 anos, foi atestada a sua morte. Morreu de tanto trabalhar. Vamos pedir a intercessão de São Gregório Barbarigo. É o santo do dia de hoje. Pedimos a ele a graça também de sermos homens e mulheres orantes, que jamais desistamos da nossa caminhada. São Gregório Barbarigo, rogai por nós.